E a Justiça Eleitoral lança um aplicativo para que os eleitores acompanhem a apuração das eleições de 2014 por um dispositivo móvel, qualquer dispositivo móvel. A ferramenta já está disponível. O aplicativo Apuração Eleições 2014 vai funcionar nas plataformas iOS e Android. Com a ferramenta, o eleitor vai poder acompanhar os resultados do pleito de outubro a partir das 17 horas. Por conta do fuso horário, a apuração para a Presidência da República só vai ser divulgada às 19 horas, horário de Brasília. Os dados são consolidados, totalizados, nos 27 tribunais regionais eleitorais, nos seus respectivos data centers. Ali na totalização, se faz a consolidação dos dados, dos votos que estão nos boletins de urna. E o sistema de divulgação, que tem base no TSE, lê todos esses 27 bancos de dados e promove a divulgação dos resultados. Num período aí de 5 em 5 minutos de atualização. Pelo aplicativo, o eleitor vai poder definir os candidatos que quer acompanhar e marcá-los como favoritos. É possível visualizar a apuração por estados para deputado, senador e governador e em âmbito nacional para presidente. Também é possível acompanhar quantos votos cada candidato à presidência recebeu em determinado estado. Um atendimento do Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com os tribunais regionais eleitorais que participaram desse projeto, no sentido de atender demandas do nosso público cliente, que é o eleitor. No sentido de facilitar a sua vida no acompanhamento do desenrolar da totalização dos resultados. A possibilidade de compartilhar esses dados nas redes sociais.